O clérigo salafista Mahmoud Otman, conhecido como Abukatada, deixou nesta quarta-feira a prisão de Al-Muakar, na Jordânia, horas depois de ser absolvido por o Tribunal de Acusações de Terrorismo. Abukatada permaneceu 14 meses nesta prisão, situada a 45 quilômetros de Amã. Ele foi extraditado do Reino Unido para a Jordânia em julho de 2013. O Tribunal de Segurança do Estado da Jordânia ordenou a libertação do pregador, conhecido por suas visões radicais, por falta de provas. Com isso, a corte considerou que Katada não é culpado dos crimes de terrorismo. Nesse caso, o clérigo foi julgado por supostamente participar de um complô frustrado, que planejava ataques durante as celebrações da virada do milênio contra alvos israelenses e americanos na Jordânia. Ele tinha sido condenado a rebelia em 2000, há 15 anos de prisão por estas acusações. No final de junho, a mesma corte livrou Abukatada da prisão perpétua, em outro caso, no qual foi sentenciado por terrorismo. Por isso, agora, o clérigo já não tem nenhuma acusação contra ele. Este caso se referia à condenação à morte ordenada por uma corte contra o líder islâmico em 1999, por conspirar para cometer ataques terroristas, entre eles, contra a escola americana em Amã. Anos depois, a pena foi reduzida para prisão perpétua. Durante uma sessão no tribunal no início deste mês, Abukatada denunciou que o grupo jihadista Estado Islâmico representa uma máquina de assassinatos e destruição e que a organização está condenada a desaparecer. Anteriormente, o clérigo tinha pedido aos combatentes sírios que pertencem ao Estado Islâmico que abandonassem o grupo e se unissem à frente ao Nusra, braço da Al-Qaeda na Síria. Antes de sua deportação, em julho de 2013, Londres e Amã puseram fim a uma batalha legal de uma década. As duas nações assinaram um acordo pelo qual as autoridades jordanianas se comprometiam a dar à Abukatada um julgamento justo e não obter depoimentos sob tortura.